Sonho que é lá Imagens que são de mim Pedaços de um lugar Onde me esconder Não quero mais ficar O meu lugar é longe Me segura Sonho que é lá Meu canto se for de paz Sentado pra contar Histórias que não ouvi Manda que quer ficar Recorte do sol e da luz E o seu olhar Mundo da lua Ir partindo sem medo Não há mais tempo Nada que falar Tudo comigo Paz e estrela Brilhando o seu olhar Segue a estrada Tempo de vida É minha cor Que me amará E nada a estrada Fora A morte dessa Fora Seria Seguida Segura Segue a estrada E tempo Agora Sonho que vem se realizar O tanto de água doce Amor de me propor Saber e vira Legenda Adriana Zanotto